Gente, um estudo top aqui pra vocês de 5 na quarta-feira, o 19 setor fundar. Olha só, gente, a variedade que tem aqui. Olha só esses modelinhos mais fininhos. Tá saindo quanto esses? Esses modelos de baixo e esses de favela metálica são de 8, 2 por 15. Ó, gente, 8 reais, 2 por 15. Aí tem os mais baratinhos aqui, ó, saem de 5 reais. Tem várias cores. Tem de animal pinto também, ó. Bem lindo, né, pessoal? Esses daqui de baixo também tá lindos, 2 por 15 e os de cima aqui é 5 reais. Aí aqui tem cinto de homem também, masculino, né? Vários modelos. Deixa o pessoal, a senhora, que eu mostro direitinho pra vocês. Aqui tem esse modelo mais grossinho, tá vendo? Esse tá quanto? 8 reais, ó. Também tem várias cores. Desse lado aqui, gente, tem mais peças. Deixa eu mostrar aqui pra vocês esses modelos. Aqui tem mais modelos, ó. Tem esses modelos que esticam. Esse aqui pra entrega sai tudo a 10. Qualquer modelo aqui é 10. Ó, gente, tem de pérola, saindo 10 reais, tá vendo? Tem esses modelinhos também, saindo 10 reais pra entrega. Também tem esse modelo mais grossinho, ó. Tem ele redondinho e tem ele quadrado também. Esse daqui é normal print. Aí ele é bem fofinho, esse, gente. É tipo uma camuça, né? Aí tem esses modelos também. Aqui em cima tem mais modelos, ó. Qualquer modelo desse é 10 reais. Aí aqui tem mais modelos. Vou entrar aqui pra mostrar mais peças pra vocês. Aí aqui tem mais modelos. As correntinhas, sabe quanto? Ó, gente, é a partir de 15 reais as correntinhas, tá certo? Aí aqui tem esses modelinhos mais fininhos, ó. Também várias cores, tá vendo? Esse tá de quanto? É 9 reais isso aí. 9 reais, ó. Fininho. Aí aqui tem mais peças. Tem esse modelo também, ó. Olha só, gente, como tá lindo esse. Deixa eu perguntar o valor desse modelo pra vocês. Esse aqui. Esse. Esse tá quanto? Esse eu vou ter de 30 reais. Ó, 30 reais. Esse aqui na TK22. Certo. Eu vou ter de 18. Todos esses modelos que eu mando todas as fotos pra pessoa. E esses todos saem a 13, né? Esse daqui é 13 reais. Só, 13 reais. Aí aqui em cima tem mais modelos, ó. Desse lado também tem desses modelos, tá vendo? Aqui tem esses modelos com do item. Tem várias cores, ó. Um mais lindo que o outro. E verde também. E esse tá quanto? Esse tá quanto? 5 reais. Qualquer um desse brilho. 5 reais, ó. Esses modelos com do item. Aí aqui tem mais peças, tá vendo? O máximo que eu tenho para esse item é esse assim. Não tem mais do que o outro. Aí aqui tem esses modelos também, ó. Um bad tag também. Esse tá quanto? 15 reais. Eu tô com a cara. 15 reais no atacado. Aí aqui tem mais peças. 10 reais, ó. Aí ali tem peças masculinas. Aqui tem esses modelos, ó. Tem talento, esses modelinhos aqui. Esse está de quanto? Esse são 20 atacados, 18. Boa, você tem aqui, ó. 18 reais, ó. Tem aqui, gente. Tem aqui, ó. Tem tanto dourado, prata e grafite também. Tem que expor isso também. Transparentes também, ó. Dourado e prata. Esse tá quanto? 20 reais atacado sai por 18. Vou passar o contato dele aqui pra vocês, tá, pessoal? Envia a partir de quanta? 200 reais, tá, gente? Ele já tá enviando aí pra vocês. Olha só, esse é o contato dele. Só chamei lá aí que ele vai atender vocês na pizza. Aí ela tem mais peças. Deixa eu chegar lá nas peças mais com ela que eu mostrei a ter pra vocês. Tem mais modelos. É muita coisa, gente, pra você, pra me mostrar pra vocês. Não dou conta de tudo, não. Olha só, tem esses modelos também. Várias cores. Ali tem mais modelos também. Aí o masculino tá a partir de quanto? A partir de 10 reais. Gente, a partir de 10 reais tem o masculino aqui, tá, sério? Ali tem mais peças, ó. E esses modelos aqui, tá quanto? Esse já aumenta de 20 reais. Ó, gente, 20 reais. Isso, primeira linha. E de cima, aí? Tem o de 10 reais. Esse de cima, de 15. De 15 reais, de 15 reais. Tem a partir de 10 reais. E tipo de vaqueiro ali? De vaqueiro, 15 reais. 15 reais. Já passei o contato dele, tá, pessoal? Primeira linha também. Só chama ele, ó. Tem esses modelos também. Aqui, ó. Pronto em cima. Primeira linha. Tem de caixinha, só 12 reais do Corface. É masculino esse? É masculino. Masculino, gente, ó. Da caixinha. Um aparelhozinho grande deles, eu mando mais de 100 fotos. Aí é que tem mais modelos, ó. Tá certo. Vê esses modelos aqui, sabe quanto? Desses daqui? Ali até aí. Ah, às réplicas, 10 reais. Qualquer um. 10 reais, gente. Só chama ela aí e faz a opinião de vocês. São mais de 10 modelos de réplicas, tá certo? Vou fazer a opinião de vocês aí com ele. Tchau, tchau.